O meu amigo roubou meus diamantes e eu preciso pegar eles de volta Eu vou me transformar na namorada dele e até deixar ele super gordo Ali tá a casa dele, eu espero que ele me devolva Atos, Atos, você tá em casa? Não, você de novo não, o que você quer? Atos, ai não me bate? Eu queria pedir meus diamantes de volta, você me devolve? Claro, claro, eu vou pegar uns aqui Olha só, olha só Peguei o diamante, vai embora, vai embora da minha casa Não, não, para Atos Sobe daqui, some daqui Pra você aprender a nunca mais vir na minha casa Ele me matou Ah, isso não vai ficar assim Eu tive uma ideia Eu vou vir aqui e vou me transformar na namorada do Atos Eu vou voltar lá na casa dele e tentar pegar os diamantes Espero que ele não se importe Ali tá a casa dele, eu espero que ele caia no meu disfarce Vamos ver aqui É, parece que não tem ninguém em casa Tá, eu preciso pegar rápido Ah, seu ladrãozinho, o que você tá fazendo? Atos, Atos, você na minha casa? Desculpa, eu achei que era o Galaxy O que você tá fazendo aqui? Ai, o Atos me viu, eu preciso me safar dessa Eu vou usar esse comando pra falar que eu queria um pouco de diamantes Vamos ver se ele vai me dar Ah, Atos pediu Eu queria um pouco de diamantes Claro, quantos você quiser Olha só, eu vou te dar um pack, Atos Pode pegar Ah, beleza, ele caiu Ele ainda não descobriu que sou eu Eu vou agradecer Mas que obrigado seco Vem cá, Atos, me dá um beijinho Vem cá Ele quer me beijar Não, eu vou correr Atos, Atos, qual o problema? Será que eu tô fedendo? Eu acho que eu tenho que tomar um banho Ah, eu que não vou beijar o Atos Ele tá maluco Esse foi o primeiro pack que eu consegui recuperar Mas ele ainda tem muitos guardado Eu preciso bolar outras maneiras pra recuperar meus diamantes O Atos tá ali dentro da casa dele Eu vou em minerar Porque a minha namorada quer ganhar diamantes E eu preciso dar muitos diamantes pra ela Oh, o Atos saiu de casa Essa é a minha chance Primeiro eu preciso procurar uma caverna Eu vou pra bem longe Agora que o Atos saiu de casa Eu posso aproveitar outra oportunidade Primeiro eu vou pegar esses diamantes que sobrou aqui no baú Mas ele roubou muito mais diamantes do que isso Eu preciso achar onde ele escondeu Aqui dentro de casa não tem nada Onde é que será que ele botou? Ah não, eu esqueci minha barra de ouro da sorte Não Eu tenho que pegar ela Ah não, o Atos tá voltando Eu preciso me esconder Rápido, eu preciso pegar isso aqui e ficar pequeno Ai, funcionou Eu esqueci aqui em algum lugar Nesse baú Não foi Deve ter sido aqui embaixo Ele tem uma passagem secreta no chão Eu tinha certeza que ele ia fazer alguma coisa assim Eu conheço o Atos Peguei a minha barra de ouro da sorte E esses aqui são baús secretos Eles ficam aqui dentro dessa pedra Eu consigo enxergar eles se eu usar esse óculos Ele é um capacete que funciona como um óculos Eu consigo enxergar onde tem baús secretos Mas eu vou tirar esse capacete Para os baús ficarem escondidos E ali eu tenho um alçapão de pedra Ele se camufla no chão Vamos sair Agora eu vou voltar a minerar Porque eu já tenho minha barra de ouro da sorte Ai, ainda bem que o Atos não me viu Graças ao meu dispositivo de diminuir de tamanho Agora eu preciso pegar esse aqui E vou voltar para o tamanho normal Ai, funcionou Olha, ele tá indo embora Ele vai minerar Agora eu preciso ver o que tem nessa passagem secreta Deixa eu abrir Abriu Tá, agora eu preciso descer Vamos ver o que tem aqui Ué, tá vazio Não tem nada aqui Ah, será que ele só tinha guardado uma barra de ouro de Ota aqui? Não faz nenhum menor sentido Deixa eu ver no chão Não tem mais nenhuma passagem secreta aqui no chão Eu sabia que o Atos era maluco Mas isso já tá passando dos limites Eu consegui recuperar mais diamantes Mas ainda faltam muitos Eu vou me transformar na Atos de novo E vou pedir mais diamantes para o Atos Eu vou mandar essa mensagem para o Atos Falando que eu quero conversar com ele Carvão, carvão Cadê os diamantes? Eu já tenho carvão demais Eu quero agora Diamantes Tem ferro ali também Atos, mandou uma mensagem Atos, precisamos conversar Não, essa mensagem me dá medo Eu tenho medo de conversar com ela Ela deve dar brava comigo Quando vem mensagem assim é problema Eu tenho certeza Deve ter dado algum problema Por que ela quer conversar assim do nada? E eu vou mandar ele se apressar Para ele vir cheio de medo Isso não deve ser coisa boa Vem logo Ela ainda quer que eu vá rápido Ah não, eu tô com muito medo Eu acho que eu vou pegar umas flores no caminho para ela Eu não consegui achar flores Mas eu encontrei isso aqui Eu acho que vai servir Oi Atos Eu trouxe um presente para você Eu queria flores Mas não tem flores Elas acabaram morrendo Então eu trouxe esse arbusto para você Você vai gostar É como uma flor Isso aqui é um pouquinho mais seco O Atos é doido Ele me deu um arbusto morto Que sem noção Já sei o que eu vou escrever Eu vou falar que eu odiei Que coisa horrível Você não gostou do meu presente Eu quero diamantes Eu tenho aqui uma barra de ouro A barra de ouro da sorte A barra de ouro mais valiosa de todas Pode ficar com a barra de ouro Você vai gostar Eu não quero essa barra suja Ah tá Mas então eu tenho outro presente para você Eu tenho uma tesoura Eu acho que meninas gostam dessas coisas Você pode cortar o seu cabelo A Atos não tá querendo me dar os diamantes Eu vou ter que apelar Por que o calvo teria tesouro? Como é que você acha que eu fiquei sem cabelo? Foi cortando tudo É até que isso faz sentido Se você não me der diamantes Vamos terminar Tá Calma Calma Atos Eu vou te dar os diamantes Mas eu não posso dar todos os diamantes que eu tenho para ela Eu vou dar só alguns Aqui nesse baú não tem nada Talvez lá embaixo eu tenha outra coisa Oh Atos Não olha Eu vou descer lá na minha passagem secreta Ela não pode ver O Atos desceu na passagem secreta para pegar diamante Eu sei que tem alguma coisa Mas eu não consegui enxergar Eu preciso investigar isso melhor E agora eu vou dar 5 diamantes para ela É mais que suficiente Ela que fique feliz com 5 diamantes Oh Atos Tá aqui Tá aqui Eu tô te dando todos os meus diamantes Nossa eu não tenho mais nenhum diamante Agora eu tô sem nada Eu tô dando tudo pra você Que mentiroso Ele me deu só 5 diamantes Ele me roubou muito mais do que isso Só isso? Como assim só isso? Oh Atos Vem aqui Vem aqui Fica aqui dentro da minha casa Ah você tá muito exigente Eu não tenho mais nenhum diamante Eu juro Olha aqui Ah o Atos tá me enrolando Hoje eu tô de saco cheio disso Eu vou perguntar pra ele Se ele me empresta uma espada Ela perguntou Você me empresta uma espada Mas eu não tenho espada Quer dizer Eu tenho essa Mas eu não vou emprestar pra ela Ela nem sabe usar isso Não não Eu não tenho espada Eu só tenho uma picareta Você pode ir trabalhar Eu não acredito que o Atos Trata assim a namorada dele Quer saber Eu tô de saco cheio Eu vou te matar Ai não Não eu não devia ter dado Essa picareta pra ti não Pega espada Espadai Nossa quanta coisa o Atos Tinha no inventário Mas o que que é isso? Um capacete? Mas ele tá meio diferente O que acontece se eu vestir ele? Olha a passagem secreta Ficou a mostra Será que ela revela Coisas secretas? Eu vou investigar Olha só Tinha baús secretos Aqui na parede Eu não tinha visto Olha só Todos os diamantes Que o Atos roubou de mim Eu tenho que pegar eles Eu tô voltando Eu tô voltando Eu vou te pegar Eu vou pegar meus itens de volta Ah não O Atos tá voltando Eu não consegui pegar tudo Eu tenho que trocar essa skin rápido Vai tira o capacete Eu tenho que fingir que eu não sei de nada Senão ele vai descobrir Vem cá Cadê você? Galaxy Atos Eu vi a Atos Você tava dentro da minha casa Com a minha namorada? Não Eu vi a Atos saindo Ela parecia meio brava Eu queria saber Não me bate Ela saiu? Ela saiu? Ela saiu? Atos volta aqui Volta aqui Atos Cadê você? Pera aí Atos Eu não tenho nada pra falar contigo Ai eu não preciso Eu preciso que o Atos fique aqui Pera aí Atos Volta aqui O que que tá acontecendo? Me explica Atos Atos ela me matou Ela me matou Ela dentro de casa Por isso que eu vim de fora E ela saiu correndo Ela roubou todas as minhas coisas Eu tô muito triste O Atos tá ficando triste Eu posso usar isso ao meu favor Calma Atos Não fica assim Eu vou te fazer sentir melhor Como? Por mais que você tenha roubado meus diamantes Eu ainda sou seu amigo Eu não sou seu amigo Ai não me bate Você gosta de comida Atos? É eu adoro Eu adoro comer coisas Tá vai lá pra sua casa Que eu vou lá buscar algum lanche pra você Tá bom Esse vai ser meu plano Eu vou dar muita coisa pro Atos comer Até ele ficar super gordo E não conseguir mais sair de casa Eu vou procurar alguma vila Pra comprar comida Eu cheguei aqui na vila E aquela ali é a lanchonete Villager, villager Eu preciso de comida Muita comida Aqui ó Eu tenho diamantes Eu tenho diamantes Quanto você me dá por isso aqui? Você não gosta de diamantes? Ah mas eu não tenho mais nada Eu não sei o que eu vou oferecer pra ele Ai Esse villager tá muito safado Respeita os clientes Tá deixa eu ver o que eu tenho no inventário Eu tenho essa arma que o Atos dropou Eu vou ver se ele gosta É villager Eu tenho essa arma aqui O que você acha de dar ela? Você gostou? Pega aí então Esse villager é meio esquisito Ai eu preciso do Ai Para villager não faz Não brinca comigo Vai eu preciso do máximo de comida possível Por favor Donuts, donuts isso é perfeito Pizza, chocolate E ele me dropou a greve de gun sem querer Tá villager Agora você é meu Eu vou embora Ai que esse villager eu tava muito burro Atos me abandonou Atos, Atos Eu voltei Eu voltei Eu voltei com comida Toma aqui Isso aqui vai fazer você se sentir melhor Eu gosto tanto de rosquinha Obrigado Galaxy Você é um amigo Só de ver essa comida Eu já fico com fome Eu vou comer isso Eu tô tão feliz Nossa Atos Tá comendo muito rápido Eu tô com muita fome Me dá mais Me dá mais Tá, tá Tem mais aqui ó Rosquinha Você gosta de chocolate? Eu adoro Eu adoro chocolate Me dá Me dá tudo Eu quero Nossa o Atos tá comendo demais Desse jeito vai Meu plano vai dar certo Eu não consigo ficar sem isso Eu não consigo viver sem isso Atos eu só tenho mais pizza Você quer? Eu quero Eu quero Me dá Me dá Eu já tô ficando maior Até de tanto comer Mas eu tava passando fome Ô Galaxy Eu tô comendo demais Eu não tô ficando gordo Que? Claro que não Você tá em forma Tá forte Tá lindo É verdade Nossa olha como eu sou lindo Calvo e forte É nós dois Tá Atos Eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu Acabei de lembrar Depois a gente se fala Tá bom? Mas cuida pra sua avó não deslocar a lombar Tudo bem Ela é bem forte Apesar dela ser muito velha Tchau Atos Quando você voltar me traz mais comida Eu tô com fome O meu plano tá dando certo O Atos tá ficando gordo Agora eu preciso guardar meus diamantes Em algum lugar seguro Pra poder pegar o resto Que eu não consegui pegar Eu vou esconder meus diamantes Perto desse laguinho Espero que o Atos não ache Eu tenho que guardar todos os meus diamantes E eu tive uma ideia Eu vou usar esse dispositivo Que me deixa super pequenininho E vou tentar pegar meus diamantes Sem o Atos enxergar Eu cheguei aqui nos fundos da casa E olha só O Atos tá comendo ainda Ele não pode me ver Minha fome não passa nunca Eu tô com muita fome Desse jeito ele vai ficar enorme Não vai nem passar pela porta Agora pro meu plano funcionar Eu preciso ficar pequenininho Olha só Ele nunca vai me enxergar desse jeito Agora eu preciso cavar um túnel aqui Pra conseguir passar Olha só o Atos Ele tá desse tamanhão Ele não para de comer Agora eu preciso pegar os diamantes Nossa Eu tô muito cansado Ai O Atos sentou em mim Me matou Ai eu não esperava que o Atos fosse me esmagar Eu preciso ter mais cuidado Olha ele tá ali Ele continua comendo Olha o tamanho dele Tá eu preciso ficar pequenininho Vem aqui Passa pelo túnel Agora eu tenho que ser rápido Antes que ele me veja Corre 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 Ser pequenininho demora muito Eu vou olhar a janela aqui Aproveita que ele tá distraído E vamos descer Desce rápido Agora acho que eu posso voltar do tamanho normal Volta Isso Ele não me viu ainda Beleza Desce aqui Agora só falta pegar os diamantes que faltam Ué Não tem diamantes aqui Cadê os diamantes? Ai Que raiva Ai Atos Onde é que você colocou meus diamantes? Nossa Você tá tão pequeno Eu tava com tanta fome Eu comi todos os diamantes Me traz mais comida Galaxia Eu tô com fome Eu acredito que você comeu tudo Eu tô com fome Ai eu tô com raiva E outros diamantes não são seus São meus Agora você pode sair da minha casa E só volta quando tiver mais comida Eu quero ver você sair dessa casa agora Então eu não consigo Eu vou tentar me arrastar Vai Ah você não vai conseguir Você vai ficar preso aí pra sempre Ah não Vai Vai Eu não consigo Ah eu tô me sentindo mal Tem algo ruim comigo Galaxi Que barulho é esse? Atos Você explodiu gordura Ah minha casa Eu destruí minha casa Foi tudo culpa sua Você ficou me dando um monte de comida Você devia agradecer Você tá magrinho de novo Ah não Por culpa sua Eu tô magrinho porque eu explodi Ih outra coisa Eu comi todos os seus diamantes E agora cadê eles? O que tinha sobrado Eu peguei de volta Você me roubou Eu roubei seus diamantes E agora eu vou te atacar É a vingança Vem cá Volta aqui Volta aqui Galaxi Devolve meus diamantes Que eu roubei de você Eu não vou devolver nada Deixa o like e se inscreve